Os Estados Unidos e a França estão mais unidos que nunca. Essa é pelo menos a mensagem enviada por François Hollande e Barack Obama no início da visita do chefe de Estado francês aos Estados Unidos. O programa nuclear iraniano e o conflito círio são alguns dos temas em cima da mesa. Os dois líderes prometem ainda trabalhar num acordo ambicioso para a redução de gases com efeito de estufa na conferência da ONU agendada para o próximo ano. Durante os três dias de visita, Hollande é recebido com honras de Estado e vai mesmo poder subir a bordo o avião presidencial norte-americano. Experiências que escaparam a Nicolas Sarkozy.